Hoje também a participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos e a gente vai tratar dessa luta pelos direitos das mulheres e com um foco bastante específico que é as trabalhadoras rurais, pois é. Pescadoras, agricultoras, artesãs, extrativistas, indígenas, quilombolas, ativistas que enfrentam diferentes violações para defender seus territórios e seus modos de vida, pois é. Desde o fim da década de 80 essas mulheres têm se organizado em encontros, marchas, campanhas, coletivos para defender suas vidas, porque a gente sabe que essas mulheres são muito atacadas, vidas das meninas, das mulheres do campo e como eu já disse, de territórios e de modo de vida. Para falar sobre os direitos dessas trabalhadoras a gente conversa com a Aline Carneiro, que é coordenadora administrativa e financeira do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste. Essa organização surgiu no meio, em meados ali da década de 80 e é apoiada no edital do Fundo Brasil de Direitos Humanos. E nos acompanha também nessa conversa a Ana Valéria Araújo, que é superintendente do Fundo Brasil. Ana, Aline, um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Já vou começar conversando, passando uma primeira pergunta para a Aline, que é a seguinte, que eu peço para que você explique, Aline, sobre esse feminismo rural. Quais as particularidades do feminismo rural, os principais obstáculos? Comenta para a gente uma boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde. Saudações feministas a todos, a todas que nos assistem. Então, falar um pouquinho da construção. A gente disse que o feminismo rural é um conceito que vem sendo construído. de duas companheiras trabalhadoras rurais do MMTR Nordeste, ao tentarem definir o que é esse feminismo rural. Então, eu trago a companheira da fala, a fala da companheira Raimunda do Maranhão, que ela disse que é uma nova forma de ser mulher no campo. E também da companheira Lucivane, que é uma trabalhadora rural lá do Ceará. Ela disse que é feminismo rural porque tem mulheres rural. Então, o feminismo rural, ele, como eu disse, é um conceito em construção, não tem uma definição fechada, pronta. Quer dizer, não é uma receita de bolo, não é? Não temos só um único modo de fazer, de refletir, de pensar. Então, por isso que, muitas vezes, era difícil para a gente que é do rural se identificar enquanto feminista. Porque a gente é acadêmico, daquelas mulheres mais intelectualizadas, bem sabidas, não é? E a gente, maioria agricultoras, que muitas vezes a gente não teve a oportunidade de ter estudo, não é? E aí, a gente tem uma forma de pensar também, não é? Tem as nossas particularidades, os nossos territórios, e tudo isso a gente também traz nesse feminismo rural. E aí, é importante colocar que o feminismo também traz essa pluralidade, e essa diversidade, não é só o MMTR que está construindo esse conceito de feminismo rural. A gente tem várias outras companheiras do campo, das florestas e das águas, também de outras organizações, pensando nesse feminismo rural. Então, o feminismo rural, ele abraça uma diversidade do que é ser a mulher no rural, não é? As vivências, estratégias, saberes e territórios. A gente costuma dizer no movimento que essa construção é um pouco como costurar uma coxa de retalho, não é? Com o saber, com a reflexão, com o pensar de cada um, e aí a gente vai construindo essa coxa de retalho. Sim. Então, e também, Thalita e Ana, essa ideia, nessa certeza que a gente tem, que não existe uma categoria única de mulher, não é? Também não existe uma categoria única de mulher rural, porque a gente não somos todas iguais, não é? É como você colocou no início da sua fala, nós somos pescadoras, artesãs, marisqueiras, quebradeiras de coco babassu, extrativistas, somos agricultoras... Com muitas outras mais, não é? Claro. Deixa eu passar agora para a Ana, e eu quero saber da Ana o seguinte, são várias as organizações que procuram, é claro, o fundo, por conta dos editais que vocês lançam, e quais são as principais demandas dessas organizações, né? O que você tem sentido? Ana, passa para a gente. Boa tarde, Thalita, boa tarde, Aline, boa tarde a todos que nos ouvem, todos e todas, e obrigado, né, por mais uma vez estar aqui nesse dia, muito legal, muito obrigada mesmo. Enfim, as demandas que chegam ao fundo das mulheres, né? Eu acho que repetiu o que vocês duas já disseram, para começar, mulheres são diversas no Brasil, e tem que ser vistas dessa maneira, assim como as mulheres são diversas, as suas causas e o seu sofrimento, os seus desafios também são diversos. Eu acho que o maior desafio das mulheres, de uma forma geral, quando a gente pensa em mulheres no Brasil hoje, é o acesso à cidadania. E aí, eu estou falando daquela cidadania plena, cidadania plena como oposto da violação de direitos, tá? Realmente, a experiência de ter e de viver todos os seus direitos. Esse é o grande desafio das mulheres. E por mais diversas que elas sejam, elas têm em comum, no nosso país, algumas questões. A maior delas, o fato de que a gente vive num país machista e muito violento. E, portanto, isso é um, digamos assim, uma questão central para toda e qualquer panorama que a gente queira tratar sob demanda das mulheres que chegam no Brasil. Mas, para além de você ter esse paradigma comum aí, essa questão comum, a gente tem que entender que, como as mulheres são diversas, se você pensar nas mulheres indígenas, nas mulheres quilombolas, nas mulheres trabalhadoras rurais, nas trabalhadoras domésticas, nas ciganas, nas mulheres imigrantes, enfim, nas mulheres que vivem na periferia, nas mulheres negras, a gente tem que saber que estas mulheres estão mais longe da cidadania plena do que as mulheres em geral. As mulheres brancas e tal estão longe de ter o direito de experimentar e viver todos os seus direitos plenamente, mas essas mulheres, a diversidade de mulheres as coloca mais distante dessa realidade ainda. E o que chega para o Fundo Brasil de Direitos Humanos, as demandas que chegam para o Fundo Brasil de Direitos Humanos são muito diversas, justamente por isso, porque a gente recebe demandas de todos esses grupos diferenciados de mulheres. Então, chegam para nós demandas de mulheres indígenas que estão à frente, que além de lutarem pelos seus direitos enquanto mulheres, dentro da sua comunidade, seu povo, elas estão à frente da luta pelos territórios indígenas, pelo direito à diferença. As mulheres quilombolas estão, além de lutarem pelo direito de ser mulher e contra a opressão machista, elas estão à frente das lutas dos quilombolas por identidade, por território. Você tem as mulheres trabalhadoras domésticas que estão à frente também das lutas contra a precarização do trabalho de uma forma geral. Você tem as trabalhadoras rurais que, como a Aline trouxe aí para a gente, um exemplo de como as trabalhadoras rurais estão à frente de lutas no campo, pela terra, pelo direito ao recurso natural, enfim, pelo direito à sustentabilidade nos seus territórios, além de toda a problemática das mulheres. A gente tem demandas chegando, por exemplo, de mães e de mulheres de vítimas de violência contra o jovem negro na periferia e que são lutas que são encabeçadas pelas mulheres. A gente tem demandas de mulheres tão diversas quanto diversas são as lutas das mulheres no Brasil. Aline, em relação à pandemia, eu queria saber, assim, como a pandemia afetou essas mulheres trabalhadoras? A gente conversava agora com a Rede Nossa São Paulo, que apontava, inclusive, para essa percepção de que a divisão de trabalho na própria família, há uma percepção de que aumentou as demandas para a mulher, tem tudo isso, o peso para a mulher parece que ficou maior durante a pandemia. Qual é a realidade das mulheres diante desse cenário, diante desse governo que a gente tem também? Esses últimos anos foram intensificados, a luta se intensificou por conta do que a gente está vivendo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho esse contexto. Então, Thalita, Ana, foi isso mesmo, né? A gente... As mulheres são as primeiras impactadas, né? Quando se tem uma crise política, sanitária, alimentar, econômica. e a questão da pandemia, né? Pegou todas nós de surpresa. Se a gente já tinha um isolamento dessas mulheres rurais, né? No campo, esse isolamento aumentou ainda mais na pandemia. E aí, junto a esse isolamento, né? Uma renda menor, uma sobrecarga maior de trabalho, que já foi colocado aqui, né? Trabalho de cuidados e trabalhos domésticos, né? Também houve um aumento das despesas, porque as crianças que se alimentavam na escola passaram a fazer as três refeições... ...esse aumento de despesas. E aí, na pandemia, o MMTR Nordeste, junto com a CONAC e a Intervozes, realizou uma pesquisa, né? Sobre o acesso à internet durante esses tempos de pandemia. Como é que foi para essas mulheres atender essa demanda, né? A demanda escolar das crianças. A gente realizou essa pesquisa em 33 comunidades, né? Rurais e quilombolas do Nordeste brasileiro. E aí, a gente teve alguns resultados bastante preocupantes, né? Que também colocam aí... A desigualdade reflete muito na questão do acesso também à internet, né? 70% informou que tinha uma renda menor do que o salário mínimo. e a gente sabe que, no rural, mensalmente, a nossa renda não chega nem sequer a um salário mínimo. E aí, a gente vai priorizar... No caso das famílias do semiárido, a gente vai alimentar a compra de água, né? Quando a escassez de chuva se prolonga. E aí, a sobra é utilizada para produzir novamente e muito pouco. E o que sobra não dá para as famílias, por exemplo, manter uma internet e também comprar bens, né? Como no caso de celular, computador. A gente teve relatos de várias companheiras militantes do próprio movimento que deixaram de participar de atividades online porque tiveram que disponibilizar os aparelhos para os filhos poderem estudar. Porque na casa só tinha um aparelho, né? De celular. Então, esses dados mostram a desigualdade ainda em relação ao acesso na zona rural, né? E as mulheres sofreram muito que compartilhar a internet e tiveram que buscar alternativas para poder sanar essas problemáticas. Sim. Ana, para a gente finalizar, fala um pouquinho sobre os editais, né? Do Fundo Brasil voltados para essa luta de mulheres e se vocês têm algo preparado de especial, inclusive, agora por conta dessa data, né? Conta para a gente. Então, Thalita, eu acho que... Eu só queria ressaltar uma coisa complementando aí o que a Aline falou sobre a realidade no campo e a realidade dos conflitos no campo e da violência no campo. O Fundo Brasil, desde a sua criação, há 15 anos atrás, ele tem como seu foco central o combate à violência e um olhar específico para a violência no campo. A gente tem dados muito recentes, tem um relatório da Comissão Pastoral da Terra, que é de 2021, que fala de uma série de dados absurdos sobre a violência no campo, colocando aí a problemática da violência específica contra as mulheres, ameaças, ameaças de morte, homicídios, estupros, enfim, além de agressões, lesão corporal, humilhação, existem dados que são, assim, aterrorizantes sobre a violência na mulher no campo. Então, o Fundo Brasil, ele tem trabalhado por intermédio de seus editais para apoiar organizações que estão à frente desta questão, buscando melhorar, ou garantir, fortalecer as mulheres no campo que estão na luta pelos seus direitos. O movimento das mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste, que a Aline representa aqui, é um dos nossos parceiros num edital do ano passado, e vem aí fazendo um trabalho muito, 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 muito interessante através de um projeto de apoio a grupos coletivos de base que lutam, assim, diariamente por esses, pelos direitos das mulheres, lá, e é absolutamente importante a gente buscar olhar organizações como essas e ver a diferença que eles estão fazendo. O Fundo Brasil, agora, eu falei, nós estamos com 15 anos de operação, a gente tem uma série de editais hoje em curso que beneficiam mulheres e mulheres rurais, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres que estão na luta contra a violência no campo. E, especificamente, agora, nesse 8 de março, no dia de hoje, ao longo do mês de março, a gente está lançando uma campanha que chama Você Precisa Saber Direito das Mulheres. E essa campanha, ela tem justamente o objetivo de trazer para a população brasileira dados, informações sobre essas lutas, sobre conflitos, sobre a violência, sobre as lutas, os desafios, mas também as vitórias, os acúmulos, o que tem sido possível ser feito por intermédio dessas organizações de mulheres. Então, nós vamos estar apresentando isso para fazer essa comunicação chegar à população. E nós temos aí, essa campanha, ela vai acontecer no mês de março todo, ali nos próximos meses, na verdade, começando especificamente em março, a gente tem uma parceria, em especial em São Paulo, alguns restaurantes, que são restaurantes que têm mulheres à frente, que toparam se juntar no esforço do Fundo Brasil de Direitos Humanos, mulheres que ficam indignadas com o fato da gente ainda viver Brasil afora, situação de desigualdade que a mulher tem. Então, nós estamos tendo esse grande reforço aí dessas mulheres para cooperar. E é uma campanha de conscientização, mas de também engajamento da sociedade brasileira na luta das mulheres. Então, que venham para o Fundo Brasil, que conheçam as organizações que a gente apoia e que apoiem essas organizações através dessas nossas campanhas. A gente vai estar fazendo isso tudo no nosso site, nas nossas redes sociais, convidando, de fato, a população brasileira a entender mais sobre os direitos da mulher, das mulheres, a diversidade de mulheres que nós temos, a diferença que as mulheres fazem, a diferença que as mulheres fizeram no Covid. Vocês falaram no Covid aí. À frente da pandemia, as mulheres fizeram de tudo, elas foram fundamentais para que a gente chegasse onde a gente está chegando hoje, numa situação um pouco melhor ainda, longe de boa, mas um pouco melhor, graças a essas mulheres que botaram as suas demandas lá no finalzinho da fila, entendeu? E fizeram das demandas e das lutas de todos os demais as suas lutas, que é o que elas fazem o tempo inteiro. Essa nossa campanha aí visa mostrar para a sociedade brasileira isso e convidar vocês a se juntarem ao fundo no apoio a organizações como a organização que a Aline representa aqui. Aline, Ana, que prazer recebê-las e num dia como hoje falas importantíssimas que vocês fazem aqui para a gente e que provocam, é claro, essa reflexão tão necessária para que a gente possa mudar a nossa sociedade, enfim, tão desigual. Muito obrigada, viu? Aline, um beijo para você, Ana, beijo, obrigada pelas participações, uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Thalita. Obrigada, Ana. Um beijo, Cera. Tchau. Pessoal, conversamos com a Ana Valéria do Fundo Brasil de Direitos Humanos e com a Aline, que é a do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, falando sobre essa pauta do feminismo rural, mas também mostrando um pouquinho o trabalho do Fundo Brasil. Aliás, fundobrasil.org.br, se você quiser conhecer o trabalho deles, ajudar, ou, enfim, acessar os editais, é tudo nofundobrasil.org.br. Pessoal,